Música Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista Programa em que nós recebemos vereadores e convidados para tratar de temas extremamente importantes Nós estamos falando sobre uma conquista na área do cultivo, do plantio, da criação de mudas de café que está trazendo aí ganhos para todo o nosso país Nesse segundo bloco nós estamos com o vereador Eduardo Adamitzo e temos o engenheiro agrônomo Dr. Francisco Eduardo Bernal Simões que vai falar para a gente um pouco mais sobre esse tema que no primeiro bloco o engenheiro Paulo Macimoto, Dr. Paulo Macimoto falou para a gente também Dr. Francisco, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui na TV Câmara e como eu falei para o Paulo, cada vez que a gente recebe vocês aqui é para trazer informações e resultados positivos para o nosso país como é o caso de hoje Muito obrigado, nós agradecemos essa oportunidade de a gente poder divulgar esse trabalho que é de suma importância para a cafeicultura e também é um trabalho que nos deu uma satisfação muito grande durante esse tempo todo e realmente eu me sinto bastante honrado de estar aqui com vocês e agradecer por estarem divulgando esse nosso trabalho Obrigado pela sua vinda Vereador, o senhor como um agente político que acompanha esse trabalho tem também essa função de ajudar a divulgar, de fazer essa intermediação para que as pessoas acreditem no potencial da nossa cidade e da região e que os resultados apareçam Eu sou Jânio, gostaria de agradecer ao Dr. Francisco Simões acho que é muito importante a gente, quanto mais a gente está divulgando o principal objetivo também é a instituição financeira porque hoje ela pode estar financiando e estar conhecendo que ela vai ter uma segurança apesar de ter um corpo técnico dentro do banco da instituição financeira mas o produtor sempre está aguardando essas linhas de crédito, plano safra do governo federal ali que vai estar beneficiando e agora nós temos aí uma outra cultura que a gente pode estar fomentando com esse trabalho que foi desenvolvido aqui na nossa região com esse café, o nome que se deu aí de Herculândia o trabalho que saiu aqui praticamente de Tupã o Dr. Francisco, o Paulo Macimoto, com toda a sua equipe então fico muito satisfeito eles têm um trabalho no amendoim ali que hoje eu falo que Tupã é a região do progresso por conta do amendoim e eu tenho certeza que o café vai estar somando com o amendoim nós vamos ter um crescimento ainda muito maior que na nossa região Doutor, eu queria que o senhor falasse o peso dessa conquista para o nosso país a gente tem o nome aqui, o Porto Enxerto e a Serculândia que é uma homenagem à nossa região, a cidade de Herculândia que é tão ligada a Tupã nessa área ao trabalho do senhor, do Paulo e de tantos pesquisadores o que isso repercute e o que isso vai trazer de ganho? Bom, o Parque Cafeiro Brasileiro ele está sujeito ao ataque de nematóides em algumas regiões mais especificamente como é a nossa, de baixa altitude de temperaturas elevadas e solos arenosos quer dizer, o nematóide encontra as condições para se desenvolver com mais facilidade então toda a região que tem essas características ela está sujeita ao ataque nematóide por exemplo, já a região de Garça apesar de estar em uma altitude um pouco maior que a nossa em torno de 750 metros de altitude várias lavouras já estão infestadas por nematóides Minas Gerais o Parque Cafeiro de Minas Gerais também com características diferentes da gente eles já estão enfrentando o problema de ataque de nematóides não com tanta intensidade como nós tivemos aqui mas eles já estão com problema bom, a partir do momento em que se precisar renovar a cafeicultura em qualquer região é preciso que se faça essa renovação com lavouras enxertadas de que forma isso é feito? nós temos um café que nós chamamos de porta enxerto ou cavalo e o outro café que é o cavaleiro ele vai sobre esse porta enxerto esse café que vai em cima é o café que nós bebemos é o café de qualidade é o café arábica e o cavaleiro é um café robusta nós não bebemos esse café esse café ele é mais usado para a indústria de cafés que são determinados para alguns países que estão habituados a esse tipo de café os solúveis também os solúveis, exatamente, os solúveis agora, o café de bebida de qualidade ele é susceptível ao nematóide é o café que se vende no mundo todo é o café que se bebe no mundo todo então ele realmente precisa estar produzindo mas nós não conseguimos uma planta que seja resistente dentro do arábica o Paulo já colocou aqui então logo após a geada de 75 o que aconteceu? nós precisamos fazer a renovação nós não conseguimos renovar por quê? porque a gente plantava o arábica de pé franco e o que acontecia? a gente perdia 20 a 30% dessas platas foi quando então, conversando com o doutor Alice por essa afinidade o Paulo Makimoto, o doutor Wallace e eu nós somos colegas de turma e isso nos ajudou bastante em função dessa afinidade nós já tínhamos convivido 5 anos na faculdade e a gente enfrentou esse desafio então nós vamos buscar a gente sabia que o trabalho seria um trabalho bastante difícil e o resultado seria por um período muito grande mas nós não desistimos nós não desistimos e mesmo após o Paulo estar aposentado eu estar aposentado e o Wallace estar aposentado veio um colega do IAC o doutor Guerreiro Oliveiros que deu continuidade ao trabalho que o Wallace tinha iniciado era preciso fechar esse trabalho então ele fechou o trabalho e como o próprio Paulo já disse as 5 plantas-mães deram origem ao IAC Herculândia e esse IAC Herculândia será utilizado na enxertia dos cafés arábicas para a reconstrução do Parque Cafeiro Nacional extremamente importante isso começou quando, doutor? o ensaio ele começou em 1999 a gente já tinha uma preocupação porque havia esse problema de algumas plantas saírem normalmente com vigor, com produtividade e outras plantas morriam isso acendeu um sinalzinho amarelo para a gente conversamos com o Wallace e aí o Wallace buscou 210 plantas no estado todo de robusta que tinham uma certa tolerância ao nematóide todos eles eram o tal do IAC Apuatã aí ele trouxe isso em 1999 e nós começamos a trabalhar e o que aconteceu foi o seguinte que num determinado momento numa reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural foram elencadas algumas coisas que teriam que ser trabalhadas uma delas era a reposição ou recomposição do Parque Cafeiro a mudança da cadeia produtiva do amendoim e naquela época também se trabalhava muito essa questão da produtividade de leite porque Tupã chegou a ser a segunda maior bacia produtora de leite B do país então nós três pegamos a questão do café e começamos a trabalhar especificamente com o café agora além de trabalhar essa questão que vocês acreditavam o senhor também foi ali o hospedeiro de todo esse projeto na sua própria propriedade para buscar os resultados exatamente quando se faz uma pesquisa fora do instituto é preciso que você tenha um produtor que esteja disponível para que possa enfrentar um trabalho desse durante muitos anos isso demanda custo precisa de recurso então nós procuramos fazer procuramos algum produtor que se dispusesse na época nós não encontramos então nós optamos em fazer na minha propriedade porque aí a gente colocou todos os nossos equipamentos a disposição e mão de obra a disposição até mesmo porque quando o doutor Alas vinha de Campinas existia, você sabe como é que é esse problema de recursos do Estado de repente você tinha o recurso orçamentário mas não tinha o recurso financeiro que abria a partir de março e o doutor Alas precisava vir então às vezes ele vinha com recurso próprio você está entendendo? e durante esses anos todos a coisa foi dessa forma quando existia recurso do Estado do Estado nós utilizávamos quando não existia o recurso do Estado a gente enfiava a mão no bolso e realmente tocava o ensaio vereador, a gente ouvindo o doutor Francisco fazer toda essa, rememorar essa história tão importante a gente vê a importância também do trabalho, do legislador do trabalho para criar as condições para que esse projeto aconteça isso Rogério hoje nós temos com a tecnologia nós temos conseguido trazer a iniciativa privada para estar beneficiando essas pesquisas hoje no Amendoim o doutor Inácio o Jair da Embrapa tem feito alguns trabalhos que a iniciativa privada hoje está custeando essa dificuldade que o doutor Francisco e o Paulo tiveram no passado nós estamos tentando melhorar isso levar principalmente os produtores aproximando da Unesp aqui de Tupã nós temos aí vários professores renomados com mestrado que tem um grande potencial que a gente pode estar levando para colaborar com nossos trabalhadores aí da zona rural e está incentivando isso o ano passado foi a primeira vez que a Unesp recebeu um aporte financeiro do grupo Javo de um milhão de reais onde Tupã também foi contemplado nós temos vários programas principalmente na saúde pública nós temos aquele projeto da obesidade infantil que vai desde a alimentação da criança dentro da rede municipal mas começa lá no plantio das hortaliças que está fazendo a Unesp de Tupã e de Botucatu fazendo esse trabalho que a gente vai ser referência mundial dentro desse trabalho então é o poder público que está ali para colaborar com as empresas e principalmente aproximar dos pesquisadores das instituições de ensino que nós temos não só aqui em Tupã mas principalmente no estado de São Paulo trabalhando e aproximando os produtores doutor Francisco a gente ouvindo o senhor trazer toda essa trajetória tão exitosa de tudo que vocês conquistaram a gente que não tem muito conhecimento pensa assim então está resolvido o problema não precisa mais uma preocupação com enxerto com a produção das mudas é assim mesmo ou a vigilância e o trabalho continua explica para a gente daqui para frente agora pois é toda vez que você trabalha com uma cultura perene esse trabalho ele realmente demanda muito tempo e aí está aí o Iaceia Herculânea pronto terminou não agora vem a segunda etapa definida essa planta o que nós temos que fazer agora agora é um momento de instalação de campos de produção de semente de Iaceia Herculânea está certo o instituto já providenciou as mudas ele já arrumou parceiros para que sejam instalados esses campos de produção de semente e aí sim a partir disso essas sementes serão distribuídas para os viveiros de produção de mudas de café para que se possa trabalhar com o café e a Serculânea enxertado está certo então esse trabalho ele continua até porque nós vencemos a primeira etapa nós pegamos um material que segregava e chegamos ao material resistente a nematóide e aí nós temos então uma muda enxertada pronta de Iaceia Herculânea com um arábica em cima nós já temos aqui na região em Pompeia e Veracruz e Herculânea nós já temos áreas em produção antes do lançamento por quê? porque era necessário a gente testar até porque a gente tem uma dificuldade que com determinadas variedades você pode ter incompatibilidade de enxertia e você não ter sucesso e isso foi estudado bom então nós vamos ter agora as sementes disponíveis para os viveiros produzirem as mudas feito isso nós temos que ter cautela a gente tem que preparar esse solo se possível identificar quais nematóides estão nesse solo e além disso é recomendável dependendo do volume de nematóide do volume de população de nematóide que você tenha nesse solo é importante apesar de nós termos uma validade tolerante é importante que a gente faça um plantio de uma cultura que seja uma cultura hospedeira do nematóide para que você possa baixar a população desse nematóide e nós temos aí a mucuna preta a mucuna anã a mucuna cinza a crotaláres expectáveis então pode-se colocar o Iacen em Herculândia sem se fazer isso pode seria interessante reduzir essa população sim seria reduzir essa população do nematóide ou o que você pode fazer é também instalar a cultura e na entrelinha veja bem na rua você plantar essas culturas que são hospedeiras do nematóide porque aí você vai baixando a população do nematóide e você vai tendo a evolução da cultura que você instalou quer dizer como o senhor falou é uma questão perene e que a vigilância e esse trabalho ele precisa ser contínuo mesmo com com essa descoberta com essa conquista que vocês tiveram aí não para esse processo precisa o tempo todo estar realmente não para toda vez que você trabalha com uma cultura perene o café ainda com 3 anos você consegue fazer uma leitura imagina com seringueira que você consegue fazer a leitura com 8 anos quanto é que não leva o tempo para você jogar um novo clone de seringueira para os produtores então esse trabalho continua e até o Paulo o Wallace e eu nós gostaríamos de fazer um apelo aos colegas que estão vindo aí tanto da iniciativa privada como os colegas da rede oficial que eles deem continuidade a isso nós temos aqui em Tupã por exemplo o vereador sempre presente nas atividades do agronegócio se empenhando divulgando buscando recursos tal é muito importante essa participação dele no sentido de que buscar junto ao governo do estado né recurso para os técnicos da rede oficial para que para que eles possam estar divulgando parcerias com cooperativas com sindicatos com associações para que a gente possa obter o resultado desse trabalho então o que nós acreditamos é que o primeiro passo foi dado e o mais difícil tá certo foi isso que aconteceu com o amendoim quando a gente começou tá certo o Paulo e eu começamos a trabalhar na nova na nova cadeia produtiva do amendoim a gente deu o início e aí a coisa por si só foi se desenvolvendo tá certo e no café a gente espera que seja dessa mesma forma tá apesar de nós não sermos uma uma região específica produtora de café nós temos algumas limitações tá certo dentre elas o nematóide quer dizer nós eliminamos essa essa limitação tá então além do amendoim além da cana além da seringueira quer dizer nós temos o café como mais uma alternativa e o que é interessante também é que nós já temos alguma coisa nesse sentido inclusive aqui em Tupã você pode fazer ruas de seringueira intercaladas com ruas de café então você vai formando o teu seringal e ali no meio você tem uma lavoura de café que te ajuda a formar o teu seringal que vai produzir depois de oito anos então tudo isso é uma evolução né então colocamos isso à disposição e o que a gente realmente espera é que os colegas que estão na ativa eles possam dar prosseguimento a esse trabalho porque 24 anos não realmente não foram fáceis de a gente romper alguns institutos lançaram algumas variedades tolerantes a nematóide e a gente insistia com o doutor não vamos lançar não é o momento não é o momento enquanto nós tivermos essa variedade resistente nós não vamos lançar e agora a gente tem a segurança de que realmente nós estamos colocando à disposição do produtor um material que não existe no país não existe no país e que realmente é seguro se plantar com essa herculanea e o que o senhor espera agora do café o Paulo falou que vocês fizeram um trabalho para dar uma retomada tudo o que aconteceu com o café o senhor acha que essa é uma barreira que foi retirada é um incentivo maior então um trabalho conjunto da sociedade principalmente dos produtores pesquisadores e a sociedade por meio dos seus representantes consegue fazer o café recuperar um espaço que ele acabou perdendo nas últimas décadas exatamente a gente espera duas coisas primeiro que nas regiões onde o café permanece quando eles tiverem que fazer a renovação eles já tem o material disponível e na nossa região onde o café o nosso parque cafeiro diminuiu enormemente você está entendendo e existe possibilidade de uma retomada da cafeicultura na região ou como cultura intercalar de seringueira ou como uma atividade para o pequeno produtor rural ou como uma atividade para um grande produtor rural com um módulo de 60 hectares de café onde ele possa fazer a colheita mecanizada porque realmente hoje a mão de obra é um fator limitante a gente espera que aquelas pessoas que tiverem a vontade e a disposição de plantar café ele já tenha assim as suas mãos ele já tenha um material que realmente se ele adotar práticas de cultivo adequada ele vai obter sucesso independentemente do preço do café em qualquer cultura nós temos altos e baixos a média sempre a média sempre ela deixa um resultado positivo doutor Francisco nós estamos indo para o final do nosso programa e eu queria deixar uma pergunta como eu fiz para o Paulo também a gente que acompanha o trabalho de pesquisadores sabe que o maior prêmio que um pesquisador tem é quando o resultado do seu trabalho beneficia a sociedade mas como é que o senhor se sente? amigos de sala acho que passa uma história toda de vida jovens ainda começando um trabalho cheio de sonhos e passado esses 30 anos esses sonhos se tornam realidade e irão beneficiar todo o nosso país como é que o senhor se sente? Pois é, de jovens sonhadores nós passamos a idosos a experientes experientes e a satisfação é uma satisfação muito grande do ponto de vista pessoal e profissional e eu gostaria de dizer o seguinte esse trabalho é um trabalho técnico que foi feito por técnicos mas existe um enorme número de pessoas que foram os nossos auxiliares na execução desse trabalho e a gente quer render essa homenagem a essas pessoas que realmente nos ajudaram tá certo e Oliveira Guerreiros depois do doutor Wallace se aposentar ele não era nematologista ele passou a estudar o nematóide e ele fechou esse trabalho com bastante destaque com assim bastante profissionalismo Paulo Wallace e eu nós nos encontramos lá no IAC em Campinas foi uma satisfação muito grande e a gente tirou algumas fotos e você começa a analisar essa foto né e você olha ali e você fala meu Deus foram 24 anos e você vê no semblante de cada um né pela foto você faz a leitura da satisfação da alegria do dever cumprido que bom parabéns obrigado doutor por esse trabalho a gente que acompanha sua trajetória há tantos anos aí desde daqui da Cate depois o trabalho em Campinas e sempre essa determinação então o senhor é uma das referências da nossa região juntamente com o Paulo e essa conquista que leva o nome de Herculante e né e toda a nossa região pra todo o país muito obrigado mais uma vez eu que agradeço vereador estamos aqui recebendo dois pesquisadores que a gente pode dizer que eles dedicaram parte da vida a trabalhar por uma causa que beneficiasse o café e todo o cultivo né a gente falou do amendoim também mas o café com toda essa conquista e a gente vê o resultado agora isso parabenizar Francisco Simões o Paulo Maquimoto toda a equipe que tem os envolvidos ficaram nos bastidores durante todo esse período parabenizar a todos que eu tenho certeza que o café agora vai ser uma outra oportunidade pra nossa região não só pra nossa região mas pro Brasil inteiro ali esse trabalho foi desenvolvido né dedicaram realmente parte da sua vida né Francisco tava falando que nessa reunião que eles tiveram lá no IAC ele encontrou o seu professor lá da Exal que fazia 53 anos eu acho que a gente tem o pai e a mãe a gente tem o orgulho e principalmente o professor vê o destaque do seu aluno que conseguiu desenvolver então parabéns a todos ali nós temos aí essa gratidão desse trabalho que se desenvolveu não só com o amendoim mas com o café obrigado vereador obrigado doutor Francisco inclusive as fotos né que nós mostramos aí no decorrer aí dessas entrevistas são desse evento doutor Francisco esteve participando assessoria do vereador nos providenciou as fotos nós colocamos aí pra que a gente possa acompanhar um pouco esse momento tão importante então hoje é um programa que a gente considera histórico falando de uma conquista que tem mais de 20 anos e que vai levar o nome de toda a nossa região pro país por muitos e muitos anos e ajudar aí a gente ter um produto de melhor qualidade ajudar o homem do campo e fazer com que as regiões onde o café é cultivado e onde ele começa a se desenvolver com maior força possam ter um produto de maior qualidade e rentabilidade muito obrigado aos nossos convidados ao Paulo e nós ficamos por aqui agradecemos a sua companhia e você que acompanha a TV Câmara nesses mais de 13 anos levando informação à nossa população ficamos por aqui até um próximo encontro e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma